Olá, bom dia. Interrompemos a programação para transmitir ao vivo de Londres o encontro da presidenta Dilma Rousseff com os atletas que vão participar das Olimpíadas. A presidenta chegou agora há pouco ao Crystal Palace, considerado o quartel general da delegação brasileira durante a disputa dos Jogos Olímpicos de Londres. Vamos acompanhar a visita da presidenta. Lembrando que o time Brasil nos Jogos Olímpicos de Londres 2012 tem 259 atletas em 32 modalidades. A presidenta Dilma Rousseff dedica a agenda desta sexta-feira em Londres aos Jogos Olímpicos. Ela participa da abertura das Olimpíadas à noite, por volta das quatro horas da tarde, e antes também irá a uma recepção oferecida pela rainha Elizabeth II. Otimista, a presidenta Dilma Rousseff disse ontem, durante a inauguração da Casa Brasil, que o Brasil começou com o pé direito, referindo-se, por exemplo, à vitória da seleção de futebol do Brasil sobre o Egito por 3 a 2. Estas são imagens ao vivo de Londres. A presidenta visita, neste momento, o Crystal Palace. O Crystal Palace é uma espécie de quartel general da delegação nacional para a disputa dos Jogos de Londres. Localizado no sul da capital inglesa, o espaço é usado pelos atletas durante a competição. Com instalações para esportes como atletismo, boxe, natação, saltos ornamentais, basquete, handball, é o primeiro local exclusivo que a equipe brasileira tem à disposição em uma Olimpíada. A presidenta Dilma Rousseff está acompanhada do prefeito do Rio de Janeiro, Eduardo Paes, do governador também do Rio de Janeiro, Sérgio Cabral. A presidenta Dilma Rousseff está acompanhada do Rio de Janeiro, Sérgio Cabral. Oficial com os atletas brasileiros que vão participar das Olimpíadas de Londres. Lembrando que a delegação brasileira é formada por 259 atletas em 32 modalidades. A meta do Comitê Olímpico Brasileiro é conquistar um resultado próximo ao de Pequim 2008, que foi de 15 medalhas e obter um número maior de finais olímpicas, ultrapassando as 41 registradas em Pequim. A presidenta Dilma Rousseff dedica a sua agenda nesta sexta-feira em Londres aos Jogos Olímpicos. Neste momento, ela visita o Crystal Palace, onde fica o centro de treinamento da seleção brasileira, da delegação brasileira nos Jogos Olímpicos de Londres. E a presidenta Dilma Rousseff disse nesta semana, no seu programa de rádio Café com a Presidenta, estar confiante quanto ao desempenho dos 259 atletas brasileiros nas Olimpíadas. Segundo Dilma Rousseff, eles se prepararam bastante, estão cheios de garra e de determinação e têm grandes chances. A presidenta disse ainda que o governo tem feito investimentos para que os atletas olímpicos brasileiros tenham acesso à tecnologia esportiva. Neste ano, de acordo com a presidenta, foram investidos 12 milhões de reais na preparação das seleções e na modernização dos centros de treinamento. Também acompanha a presidenta Carlos Arthur Nusman, o presidente do Comitê Olímpico Brasileiro, do Comitê Organizador dos Jogos Olímpicos e Paralímpicos Rio 2016. Nusman foi eleito também membro honorário do Comitê Olímpico Internacional. Você acompanha ao vivo a visita da presidenta Dilma Rousseff aos atletas brasileiros, ao Crystal Palace, onde fica o centro de treinamento da delegação brasileira, e daqui a pouco a presidenta vai almoçar com os atletas. Na agenda da presidenta Dilma Rousseff desta sexta-feira, tem também a recepção oferecida pela rainha Elizabeth II e mais tarde a cerimônia de abertura dos Jogos Olímpicos. Você acompanhou ao vivo a visita da presidenta Dilma Rousseff ao Crystal Palace, se considerado o quartel-general dos atletas que disputam os Jogos Olímpicos de Londres. E durante essa visita, a presidenta vai almoçar com os atletas na cidade inglesa, esses atletas que estão em busca de medalhas para o Brasil. E nós voltamos a qualquer momento com outras informações sobre a visita da presidenta Dilma Rousseff a Londres. Continue com a gente aqui na NBR e a TV do Governo Federal. Karl Rousseff Amém.